Olá amigos e parceiros Altri Bombas, eu sou o Alessandro, diretor comercial do Grupo Altri. Estou aqui hoje na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, em nosso novo CD, em nosso novo centro de distribuição para todo o centro-oeste do país. Então você, amigo, cliente, está precisando de qualidade e procura produtos de alta qualidade, conte conosco, temos aqui nosso estoque bombas de 2 polegadas, 2 polegadas e meia, 3 polegadas, 4 polegadas, revestimentos para poços, então o que você precisar de produtos para poços artesianos, poços profundos, você vai encontrar aqui em nosso novo CD, aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Grande abraço!